Salve, 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 né, todos aí do meu canal aí, né, Nirvana Tag, né, gente, aí, tudo beleza aí com vocês, gente, espero que esteja tudo bem aí com vocês, né, gente, é, eu tô aqui, ó, gente, na Praça da Liberdade, né, gente, tô aqui na Praça da Liberdade, né, onde eu vou tá gravando aqui e vou tá mostrando aqui pra vocês, né, gente, que ela tá aqui no, é assim, tá arrumada aqui pro mês do zumbi, né, onde vocês podem ver aqui do lado da descrição, né, que é pra aproveitar e ir até segunda-feira, né, gente, eu não sei se até amanhã, lembrando que eu tô gravando vídeo hoje domingo, né, gente, dia 3 de outubro aí, né, gente, e o que que acontece, eu não sei também, gente, se os relógios de vocês aí adiantaram, né, que eu acho que muitos celulares, muitos relógios aí, acho que aparelhos, né, né, é, o horário aí mudou, sendo que não tem mais horário de verão, né, aqui no Rio também mudou aí, alguns celulares, algumas coisas, eu tô aqui na presença aqui da nova integrante, né, gente, da família aí, que é a Bia Gust, né, gente, você sempre vai ver ela aí no meu canal, participando aí das minhas capas, essas paradas todas, né, gente, onde eu já conheço ela bastante tempo aí, né, gente, então ela quis entrar no jogo, né, jogar aí o Avac Life onde ela também gostou, né, os poucos ela tá aprendendo também aí, apesar que ela já sabe bastante, porque ela já jogou ele muito tempo atrás, acho que vendeu a conta dela, e agora ela voltou a jogar, né, gente, então essa daqui, ó, pra quem não conhece aí é Bia Gust, é minha irmã aí, tá, gente, então ela sempre vai tá aparecendo aí nos meus vídeos, ok, gente, então o que acontece, eu tô aqui na Praça da Liberdade, como vocês podem ver, tem bastante gente aqui, vamos ver quantas pessoas tem aqui, vamos ver aqui, eu tinha um cara aqui, gente, que ele entrou, eu queria ter mostrado pra vocês, ele se vestiu igualzinho eu, gente, só que ele meteu o pé, não deu nem pra eu adicionar ele, ele só não botou o chinelo, eu acho que nem esse óculos, nem essa tatuagem, mas o resto, ele ficou aqui do meu lado, eu não sei se ele é YouTube, né, gente, eu vou até mostrar aqui a conversa, esse aqui, ó, vulgor.tui, né, eu até zoei ele aqui, né, falei se ele tava me copiando, ele com certeza, valeu, deve com certeza ele ter sido, ou é o YouTube, eu não sei, né, gente, depois eu vou tentar adicionar ele, ó, vulgo, né, não sei se ele é YouTube, com certeza deve ser, e aí eu tô aqui com a minha irmãzinha, né, gente, nesse lugar aqui que ela resolveu também entrar e tal, onde ela tá fazendo aí algumas missões, essas paradas também pra passar de leve, e aqui como vocês podem ver, né, gente, tem algumas coisas aqui adicionado, como aquele negócio ali de boxa, né, do tempo do Halloween, tem essa máquina aqui também, ó, como vocês podem ver, que é a máquina de karaokê, né, gente, onde você pode também aqui tá interagindo, ó, cantando aqui, tudo isso aqui, gente, na Praça da Liberdade, né, gente, onde botou esse espaço aí, o Avac Life aí, pra gente, com certeza aí, se divertir, né, gente, né, esse carrinho ali, também aqui do lado, ó, né, que é a máquina aí do fliperama, onde também você pode tá ali, ó, interagindo, né, gente, então quem quiser aproveitar aí com a família aqui, ó, a Praça da Liberdade, né, gente, corre pra cá, pra vocês se divertir, e aqui não mudou nada, aqui só colocou algumas coisas aí, né, gente, eu não sei se esses bancos aqui já tinham, não, acho que não, colocou também, deve ter colocado esses bancos aqui, ó, né, pra você sentar aí, se divertir com a família de vocês, colocou aquele tapete ali, onde você também pode tá aqui, ó, interagindo aqui, ó, interagindo aqui, dançando, né, e tal, com esse sofá aqui, ó, que você também, ó, gente, pode interagir, quem não sabe, é só clicar aqui, ó, gente, colocar aceitar, e aqui você vai colocar música, né, acho que já tem só essa música aí, eu não sei se pode interagir de outra forma, como vocês podem vir, aqui, deixa eu tirar aqui, né, eu achei bem legal aí esse lugar, bem show de bola aí, né, gente, onde você pode tá aqui, interagindo, né, gente, deixa eu... deixa eu tirar aqui a música, né, eu achei muito show de bola aí, aqui, vamos tirar aqui pra não atrapalhar, e ali, ó, gente, tem as interações, ó, aqui é o sofá, aqui, vamos vir pra cá, aqui tem essa... sem ter esse cara aqui, ó, gente, show de bola, né, que aqui você também pode tá tirando aqui, ó, algumas selfies, ó, gente, com essa estátua aqui, ó, aí a pessoa fala, ah, queria comprar essa estátua, é só você clicar, vá na loja, vamos ver se lá na loja tá, olha lá aí na loja, gente, 399 aí, ó, quem quiser tá comprando essa estátua ali, além da vida, muito linda, né, gente, aí você só ir na loja comprar, também tem essa aqui, ó, que é essa aí, ó, que você também, gente, pode tá indo na loja, ó, só clicar na estátua, tá baratinho, ó, 399 pra tá arrumando aí sua casa, tá arrumando aí, fazendo um pouco aí de tipo de assombração, também tem aqui esse caldeirão aí, como vocês podem ver aqui, o caldeirão que você também pode interagir, pode também comprar na loja, que ele tá na loja também, esse caldeirão, muito show de bola, tá vendo, gente, tem ali o caixão, onde você também pode interagir, como você viu ali, a que a menina entrou e tal, né, aqui também do lado, vamos ver aqui o que que tem aqui, ó, aqui tem essa caveirinha aqui saindo, gente, que show de bola, ó, pode visualizar também na loja, ó, gente, 199, que legal, muito show de bola, então é isso aí, gente, vocês correm aí na Praça da Liberdade aí, vem cá se divertir um pouco aí com a família de vocês aí, vocês podem ver que tem bastante gente ali se divertindo, não, tem de 16 pessoas, tem 13 pessoas ali se divertindo, e é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, ok, gente, espero que vocês tenham curtido, não esquece aí de deixar o like aí, me segue lá no meu estragão de gusti, forte abraço a todos vocês aí, e tamo junto!